Orquídea ensina como fazer massa prática. Você vai precisar de... Uma pessoa prática e uma embalagem verde de orquídea, a massa prática. Comece fervendo a água, deixe bem salgadinho, coloque a massa prática e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem. Ah, não precisa colocar óleo, orquídea não gruda. Pronto, agora é só escorrer e servir. Hum, massa prática orquídea, praticamente parte da sua família.